Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um modelo de peixe diferente que eu fiz então eu queria mostrar pra vocês pessoal, o modelo tá bonito, os peixes, tá lindo fica até o final pra vocês verem direitinho puxa a vinheta olha pessoal, que lindo que ficou esse peixe olha a escama, parece escama, olha a asa dele, lindo que ficou o olho dele não aparece tanto esse é o olhinho dele, olha como ficou lindo esse aqui eu usei a linha barroco e araroma esse aqui deveria um dia e meio um instantinho eu fiz, ele é fácil de fazer pra ficar firme contando tudo direitinho, fica certinho pessoal, esse aqui é o filhotinho esse aqui é diferente do modelo eu já gosto mais daquele modelo do outro esse aqui já é mais complicado de fazer mas ficou bonitinho é o filhotinho esse aqui essa roxinha aqui é da barroco agora essa aqui é o cru eu usei esse simples cru mesmo no 6 pra fazer esse peixe esse tapete fica lindo no quarto de menina de criança, assim no quartinho, assim fica bonito, né? colocar no chão, assim e essa linha aqui é barroco e araroma fica lindo, né? olha que bonitinho que ficou olha, esse aqui não demorei muito não demorei um dia, assim pegando de pouco em pouco e toda hora tinha que parar que chegava gente e depois no outro dia eu peguei a noite um pouquinho e terminei ele é fácil de fazer depois que pegar prato que vai embora olha, pessoal como esse peixe ficou bonito azul e branco ficou lindo, né? ficou bem grande, ó azul e branco e a linha a linha era bem grossa ele ficou melhor não sei mas ela ficou ficou grande porque a linha é barroco porque ela fica grossa ficou lindo, né? olha que lindo ficou o peixe fica muito bonito fazer tapete de peixe olha, esse aqui eu coloquei olho diferente de pedrinha e ali é barroco essa azul aqui é barroco e essa aqui é araroma ficou lindo, né? e aí e aí oi pessoal qual que vocês gostaram mais deixa no comentário que eu vejo tudo se vocês curtiram esse vídeo deixa o joinha pra me ajudar compartilhe esse vídeo com as suas amigas que faz crochê que elas vão gostar se inscreve no meu canal até o próximo vídeo tchau